Nossa, três horas da manhã, mensagem no meu whats Alguém brincando deve estar de sacanagem Eu vou ter que ir lá responder, deve ser o meu parceiro tumultuando Minha ex tá moscando, essas horas ligando Olha as coisas que fala, deve estar brincando, eu sabia que ia se declarar Só não sabia que o show ia durar até essas horas Então assume que eu sou o cara que você sente ciúmes Que toda noite chora como de costume Então assume, então assume, então assume, então assume Que você olha o perfil do meu Facebook Não gosta das menina que comenta e curte Então assume, então assume, então assume Então assume que é mais certo, que é mais correto Mostra para o mundo, pode dar o papo reto Que eu te dava chocolate, todo dia uma flor Era feliz e não sabia, perdeu e não deu valor Sabia do propósito, mas pedi o divórcio emocionou E todo dia agora chora pro remorso Lembra daquele tempo quando nós se separou Tá cometendo um erro e vai pedir pro meu amor Então assume que eu sou o cara que você sente ciúmes Que toda noite, que toda noite chora como de costume Então assume, então assume, então assume, então assume Que você olha o perfil do meu Facebook Não gosta das menina que comenta e curte Então assume, então assume, então assume Então assume minha flor Para de sentir dor Que todo mundo sabe que é amor, não é roncor Que você tá sentindo e fala que me esqueceu Se na verdade sabe mais da minha vida que eu Então assume, que eu sou o cara que você sente ciúmes Que toda noite chora como de costume Então assume, então assume, então assume Então assume, que você olha o perfil do meu Facebook Não gosta das menina que comenta e curte Então assume, então assume, então assume DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas